Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e vamos dar continuidade naquele trabalho lá de conhecer um pouco sobre características econômicas das regiões brasileiras. Então, a gente vem desenvolvendo ali um estudo ao longo das nossas aulas, falando um pouquinho, ao menos em linhas gerais de como acontecem as atividades econômicas em cada uma das regiões do Brasil, certo? E aí, hoje, a gente dando continuidade a essa ideia ali, vamos falar um pouco mais sobre a região centro-oeste. Mas, antes disso, temos lá os nossos lembretes diários em todas as aulas, ter o material de vocês em mãos aí para acompanhar a aula, fazer as anotações, realizar os exercícios, anotar no caderno, para que depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam perguntar no aplicativo para o professor. Uma coisa bem importante, ele é o registro da presença, como que você faz isso? Através do link, primeiro link lá do aplicativo, você vai entrar, realizar a atividade obrigatória, enviar, está registrada a tua presença. Também deve realizar as outras atividades e não esqueçam de clicar lá em enviar, porque às vezes o aluno está fazendo atividade, mas não está enviando e aí o professor não consegue acompanhar teu rendimento. Então, façam isso, encaminhem, fica tudo certo. Alunos que estão acompanhando somente pela TV ou com dificuldade de acesso, entrem em contato com a escola, pegam o material impresso e também realizem as atividades de vocês. Certo? Então, dito tudo isso aí que é importante, vamos lá para o objetivo da nossa aula. O que nós temos ali? Identificar as principais características da economia da região do Centro-Oeste, suas particularidades e os setores mais fortes economicamente. Então, qual é a ideia? Pensar um pouquinho que setores da economia do Centro-Oeste ali que são mais fortes. Claro que se fosse para a gente falar em detalhes dessas características, a gente teria que falar ali cinco, seis aulas. Mas a ideia aqui é passar uma linha geral e depois vocês podem ir se aprofundando conforme a gente vai trabalhando os conteúdos. Então, vamos pensar juntos ali o que nós temos. Primeira coisa, como era no início? Então, um pouquinho do histórico ali da região Centro-Oeste. Primeiro, a economia ali era baseada em garimpos de ouro e diamante, substituída depois pela pecuária extensiva praticada em grandes latifúndios. Então, vamos relembrar alguns conceitos ali que a gente já falou. Quando eu digo pecuária extensiva, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma região que é vasta, que é grande em termos de tamanho, eu vou ter grandes áreas disponíveis ali para atividade, tanto da agricultura quanto, neste caso aqui, da pecuária extensiva, que é a criação de animais em grandes áreas, porque a região já é grande em extensão. Por isso, pecuária extensiva e as atividades ali de grandes latifúndios. O que são os latifúndios? São as grandes fazendas, as grandes áreas produzidas ali no meio rural. Então, são dois conceitos que a gente já tinha visto e que eles são bem presentes quando a gente estuda a economia da região Centro-Oeste. Continuando lá, então, o que nós vamos ter? O que mudou? Que características que mudaram nesse aspecto inicial ali? A construção de grandes rodovias ligando o Centro-Oeste às demais regiões, a navegabilidade dos rios, que ajuda ali no fornecimento de produtos para abastecer as indústrias, principalmente do Sudeste e para exportação. Quando eu falo de economia, eu tenho que pensar em cada uma dessas informações. Claro que a gente está aí no sétimo ano, então é o início, vocês começam a entender um pouquinho essa ideia da economia. Que atividades e como isso se reflete até na nossa própria vida? Porque o que eu tenho de produtos para consumir, o acesso que eu tenho às coisas, a produtos, alimentos, coisas que eu vou comprar, tem a ver com essas questões econômicas. E como as atividades acontecem? O emprego, a renda também tem a ver com as atividades econômicas. Por isso que é importante a gente falar delas, né? E o principal motivo aqui das mudanças é o quê? Abastecer a região Sudeste, que depois a gente vai ver uma região extremamente desenvolvida e industrializada, que historicamente teve esse processo. Então, aí a influência dessas características da região Sudeste ali, a região Centro-Oeste fornecendo matéria-prima, fornecendo o que ela produz para atender principalmente a indústria da região Sudeste. Então, ali características dessas mudanças, né? A pecuária, como a gente já falou, é a principal atividade ou aquela que tem maior destaque na região Centro-Oeste. Mas por quê? Quais são os motivos dessa característica econômica, né? Então, vamos entender ali. Primeira coisa, baixa densidade demográfica. Quanto que eu tenho lá de habitantes por quilômetro quadrado na região Centro-Oeste? Isso é muito baixo. Então, se eu tenho uma população menor ocupando aquela área, eu vou ter áreas maiores disponíveis ali. Nós temos que lembrar também da questão histórica de ocupação da região Centro-Oeste. Como isso aconteceu? Ela foi uma região que foi ocupada mais tarde, se eu pensar em relação às outras regiões do Brasil. E aí nós vamos ter áreas com vazios demográficos. São os fatores ali que nos levam a ter a baixa densidade demográfica. Ou seja, eu tenho pouca população distribuída ali no território da região Centro-Oeste. Esse é um fator que ajuda no tipo de atividade econômica que vai ser desenvolvida ali, que neste caso é a pecuária, certo? Tem opções ali para desenvolver a criação de forma extensiva, que é aquela ideia que a gente já falou de grandes áreas, né? Tem muito espaço para que as atividades aconteçam. E quando você fala de agricultura e pecuária, é necessário esse espaço. A bovino-cultura, a criação de gado bovino ali, responde a 36% da produção nacional. Então, é muita coisa. A participação do Centro-Oeste na economia do país, principalmente na pecuária, na criação de gado bovino ali, é muito importante, é muito grande, certo? Devido a essas características que nós falamos ali. Também ali, só falando da questão dos rebanhos, né? É o maior rebanho bovino do país com 70 milhões de cabeças de gado. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho da participação da região Centro-Oeste na economia do Brasil, quando a gente fala ali de criação de gado. E aí, o que vai resultar disso? A produção, por exemplo, de carne, porque a principal maneira que é desenvolvida a pecuária é aquela chamada de corte, ou seja, que é para produzir carne para o consumo ou para a exportação. Outros fatores que nós vamos ter ali, o clima, o relevo, a vegetação, ou seja, algumas características naturais da região favorecem, fazem com que as atividades de pecuária e de agricultura sejam favorecidas ou se desenvolvam com mais facilidade naquela região. Então, lembram lá dos fatores naturais que a gente estudou, está ligado a essas questões. Ali, o Centro-Oeste tem pastagens naturais e os lagos. Então, tem duas características importantes ali para o fornecimento de subsídios ou daquilo que é necessário para a criação de animais, por exemplo. Se eu tenho pastagens naturais, se eu tenho a água disponível, isso vai facilitar aquela atividade. Então, por isso, a importância ali da pecuária e destacando ali o gado de corte. A produção agrícola do Centro-Oeste. Então, dentro dessa ideia de economia da região, vamos pensar também na agricultura. Falamos da pecuária e da agricultura. São duas atividades muito próximas, fazem parte do setor primário. Quando eu falo da pecuária, criação de animais. Quando eu falo da agricultura, é cultivo de vegetais, para ficar bem claro ali. Então, nós vamos ter ali destaque também para a produção agrícola, com mais de 90 milhões de toneladas de grãos produzidos ali e uma projeção de mais de 200 milhões de toneladas para 2016 e 2017. E nas reportagens que a gente vê aí nos últimos meses deste ano, por exemplo, a gente vê que a produção de grãos no Brasil foi enorme este ano. As safras estão batendo recorde. E o Centro-Oeste tem uma participação muito grande nesse sentido da produção agrícola. Tamanha a sua importância. As principais culturas. O que é mais produzido? A soja e o milho. São os dois principais cultivos ali, dentro daquela ideia que a gente falou de monocultura, ou seja, cultivar um único item. Também ali. E o Mato Grosso aparece como o maior produtor. Porque tem grandes áreas e porque tem ali toda uma organização do seu espaço geográfico para a produção desses itens agrícolas. Certo? E aí, o que nós vamos ter ali? Produtividade expressiva de grãos, de soja e de milho, mas temos outros itens agrícolas que também são produzidos, como o algodão, o arroz, o café, a cana-de-açúcar. Então, vejam que são produtos ali que, se a gente pegar lá, o que o Brasil mais produz? Estes aqui estão na lista. Dos produtos mais cultivados no Brasil. Então, daí a importância da região centro-oeste. E essa liderança também está ali no Mato Grosso, maior produtor do que a gente chama de commodities. O que são as commodities? Quando os itens agrícolas ali, como o algodão, o arroz, a soja, são comercializados, são exportados, são negociados através de bolsas de valores, grandes compradores de outros países, por exemplo, compram esses itens, a gente usa ali o termo commodities, que tem a ver com isso que é produzido no setor primário, que normalmente está ligado à exportação. Certo? Então, bem importante pensar ali. E aí, eu trouxe imagens ali para dar uma ideia do tamanho que é essa atividade na região centro-oeste. Então, olha a quantidade de máquinas ali, numa área que está fazendo o cultivo da soja, e aí depois a colheita da soja, então eles precisam. E a mecanização, a utilização de máquinas é muito grande na região centro-oeste para dar conta até da produção agrícola ali. Certo, pessoal? Aqui na imagem um pouco menor, a gente vai ter ali a soja, né? Acabando de ser colhida. Outra característica que nós vamos ter ali, de Brasília, né? Que detém um dos maiores PIBs per capita, aquela renda por pessoa, né? Ficando em terceiro lugar em 2017. Mas a economia desta parte do centro-oeste é basicamente do setor de serviços. 71% de toda atividade econômica da região de Brasília ali é representada pelo setor de serviços, certo? O que nós vamos ter dentro do setor de serviços? Lembram lá? Informação, telefonia móvel, acesso à internet, entre outros ali que são significativos. Então, a ideia ali do setor de serviços. O extrativismo. Será que tem atividade extrativista na região centro-oeste? Então, vamos ver lá. É uma atividade importante na região, principalmente nas áreas ali mais distantes dos grandes centros, que são as capitais daquela região, né? E o que nós vamos ter ali? Floresta amazônica que cobre a porção norte da região centro-oeste. E aí, dali, a gente tem a extração de madeira, de borracha, que está dentro da atividade do extrativismo. E ali, no sudoeste, nós vamos ter extração ali de raízes, né? Entre elas, o angico ali, por exemplo, destinado, são matéria-prima para alguns setores, como a indústria farmacêutica. Então, é bem importante ali essa ideia do extrativismo para atender determinados setores da economia, e neste caso aqui da indústria farmacêutica, bem importante. No Pantanal, nós vamos ter ali a extração do quebracho, né? Como um elemento principal, e dele se retira ali um tanino, né? Um material ali que é utilizado no curtimento do couro, para curtir o couro, já que nós temos uma atividade de pecuária bem significativa na região. E aqui um mapa para a gente entender um pouquinho dessa ideia de exploração de recursos naturais, que nós vamos ter ali áreas de extração mineral. que é o maciço do Urucum, fica bem ali na divisa entre a Bolívia, o Paraguai e o Brasil, no Mato Grosso do Sul, de onde se extraem ali minerais que são utilizados para as atividades econômicas do Brasil. E aí nós vamos ter ali, inclusive, ferrovias que ligam esta área a outras partes do Brasil, principalmente a região sudeste. A indústria. Estão falando dos três setores da economia. O que é que nós vamos ter ali no centro-oeste? As indústrias mais expressivas que nós vamos ter ali, atraídas pela quantidade de energia que é gerada. Então, se eu tenho energia disponível, eu vou atrair algumas indústrias, né? E ali, alguns exemplos de áreas que têm a presença dessas indústrias. A área mais industrializada do centro-oeste está ali entre Goiânia e Brasília. Brasília, até pela proximidade ali com outras regiões mais industrializadas também, certo? Alguns municípios como Anápolis ali se destacam. E quais são as indústrias? Alimentícia, teixo, de minerais e de bebidas. São algumas indústrias das principais ali da região centro-oeste, certo? Outros centros dessa industrialização. Então, onde nós vamos ter? Alguns exemplos ali. Campo Grande, indústria alimentícia. Cuiabá, indústria alimentícia e de borracha, também influenciada lá pelo extrativismo na região da floresta amazônica. E outros exemplos que a gente traz ali também da mineração, né? Da extração de minérios lá no maciço do Urucum, conforme o mapa que eu tinha mostrado para vocês. Então, vejam que é uma vasta possibilidade ali de atividades econômicas sendo desenvolvidas. E dentro da ideia dos setores da economia que a gente está falando, nós temos ali o setor de serviços. Em Cuiabá, nós temos ali o setor de serviços que cresceu nos últimos tempos, então está se tornando mais significativo ali, né? Principalmente informática e comunicação. Então, bem importante pensar que o setor de serviços também contribui ali, não como os outros, mas contribui para a economia do Centro-Oeste. Segundo o IBGE ali, o setor de serviços foi responsável pela maior porcentagem do PIB do Mato Grosso do Sul em 2017, em torno de 35 bilhões ali de reais, né? E aí nós vamos ter os municípios que mais se destacam e a contribuição para a soma das riquezas, que é o que a gente chama de PIB. Então, o setor de serviços é importante também ali para a economia da região. E um destaque que nós temos aqui é o turismo, porque nós temos algumas áreas do Centro-Oeste que são importantes no turismo. E aí tudo isso se reflete no setor de serviços. Exemplos dessas áreas ali, bonito, e o próprio Pantanal, que é muito visitado, buscado por turistas do Brasil e do mundo todo para conhecer, para desbravar ali a região e aí isso influencia e ajuda ali no turismo, certo? Atividadezinha ali para a gente pensar nessa primeira parte aí, dois setores da economia. Sobre os setores da economia do Centro-Oeste, é correto afirmar que... Então, leiam as alternativas, pensem ali com cuidado, respondam e a gente já volta para corrigir. E aí Tchau, tchau. 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 Voltamos, então, ali com o exercício que ficou para vocês pensarem um pouquinho, fazer a leitura com atenção das afirmações de cada uma das alternativas, e aí vamos à resposta ali, sobre os setores da economia do Centro-Oeste. Do que eu tinha colocado ali, o que é correto afirmar? Que em Cuiabá, os responsáveis pelo crescimento foram os serviços de informática e comunicação, avançando ali em torno de 3,3%. Lembra que a gente falou da questão lá do setor de serviços, do setor terciário, ser importante, ter uma característica importante ali nessa região, e o que contribuiu para isso? Então, a alternativa ali que era correto afirmar, certo? Aqui algumas imagens para a gente ter uma noção dessa produção. Então, ali a produção de soja. Se viajarmos pelas rodovias ali da região Centro-Oeste, a gente vai ver imensas áreas plantadas. Você percorre quilômetros, centenas de quilômetros, que você vai ter somente áreas plantadas, não vai encontrar cidades muito grandes nessas áreas, enfim. Porque nós temos ali como principal atividade a agricultura e a pecuária, certo? Então, a imagem para sugerir para nós essa ideia. A outra também ali de outro item que é produzido na agricultura, que é o milho, então, para dar uma noção para a gente do uso de máquinas, da importância dessa atividade econômica para o Centro-Oeste, certo? E aí ali trouxemos da produção de bovinos, o mapa então que indica para nós, se eu pensar ali no Brasil, o efetivo de bovinos nas cinco principais unidades da federação, e os principais municípios produtores. Então, se eu pegar o Brasil e verificar essa informação, qual é a participação do Centro-Oeste? Então, vamos lá. Mato Grosso, ali que tem quase 30 milhões de cabeças de gado, então aqui. Goiás com 22,8 milhões de cabeças, Mato Grosso do Sul com 21,5. Então, dos cinco estados brasileiros que mais têm criação de bovinos, três deles estão na região Centro-Oeste. Tamanha a importância da pecuária para a região, como a gente já tinha falado. E dos municípios ali que mais têm criação de animais, nós vamos ter Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Ribas do Rio Pardo, também no Mato Grosso do Sul, Cáceres, no Mato Grosso, que são três municípios ali da região, dentre os que mais têm criação de bovinos. Então, vejam a importância do Centro-Oeste para essa atividade econômica. E ali, principais produtos agrícolas. Então, um gráfico só para ilustrar um pouquinho aquilo que a gente falou lá de forma mais teórica, explicativa. Algodão, 63%. A soja, 56%. O milho, 23%. E arroz, 22%. Então, os principais produtos agrícolas ali da região Centro-Oeste. Quais os que são mais produzidos? Então, temos ali os quatro com o maior índice de produção da região. Certo? Ali, meios de transporte. Se nós falamos de uma atividade econômica ali, de grande produção, setores da economia bem fortes no sentido de produzir muita matéria-prima, agricultura, pecuária. Para que tudo isso possa ir para outras partes do Brasil e do mundo, é necessário que a gente tenha o quê? Os meios de transporte. Como é que isso circula não só na região, mas para outras partes também. As primeiras estradas foram criadas ali por obra dos bandeirantes. Lembram lá do que a gente falou da ocupação na região Centro-Oeste? Então, está ligada ali as entradas e bandeiras, né? As áreas sendo desbravadas pelos bandeirantes e eles acabam abrindo caminhos e isso depois vai seguir ali como os principais acessos, né? As principais vias de acesso, que procuravam riquezas e também capturavam indígenas. Esse era o objetivo dos bandeirantes. Depois, claro que isso muda conforme as atividades vão se organizando, né? Mas a gente só tem ali um desenvolvimento quando o Sudeste oferece um mercado consumidor. Então, eu tenho uma grande concentração de população no Sudeste ou de indústrias no Sudeste que precisa de matéria-prima, é necessário que exista uma ligação das áreas produtoras com a área consumidora. Quem é a área produtora? O Centro-Oeste. Quem é a área consumidora? O Sudeste. Então, é preciso ali desenvolver algo que interligue essas áreas, né? E aí, as principais rodovias, trouxe alguns exemplos ali, às vezes a gente vê no noticiário lá falando, só para vocês conhecerem um pouquinho. BR-364. Quando eu uso o termo ali BR, significa que é uma rodovia federal, certo? É o governo federal responsável por ela. No nosso caso, no Paraná, nós temos as rodovias que são estaduais. Então, utiliza ali ao invés do BR, por exemplo, seria PR e o número. Neste caso aqui, as BR são as rodovias maiores, mais importantes, mais significativas ali e de responsabilidade do governo federal, certo? Então, a BR-364, ela corta a região do leste-oeste e liga as áreas produtoras ao Porto de Santos, principalmente para exportação, certo? A BR-163. Ah, e aqui a 364, inclusive, ela liga com países vizinhos também. A 163, de Cuiabá a Santarém, passando ali pelo Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, no sentido Norte-Sul, vai ligar com países vizinhos, mas também vai ligar o estado do Pará lá e aí o uso dos portos ali para exportação também, passando por várias cidades importantes que se desenvolvem economicamente na região, graças a essas ligações ali que tem. A BR-262, né, que liga o Mato Grosso do Sul a São Paulo, olha a importância ali da ligação, né, quando a gente fala das rodovias que vão ligar as produtoras com áreas consumidoras. A BR-010, que é chamada de Belém-Brasília, que vai ligar Brasília, Goiás, Tocantins e o Pará. Então, vejam a importância dos meios de transporte e das rodovias que vão ligar ali a região centro-oeste e a outras partes do Brasil. Atividadezinha ali, duas perguntinhas para vocês pensarem um pouquinho. A partir do que a gente estudou na nossa aula, qual é a importância dos meios de transporte para a economia do centro-oeste? Então, em linhas gerais, o que nós podemos escrever sobre isso? E depois ali, detendo a liderança, o estado do Mato Grosso é o maior produtor das três principais commodities brasileiras que a gente falou. Quais são elas? Responda e a gente já volta para corrigir. E aí 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 Tchau, tchau. 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 ali gerando renda, elas vão ter maiores possibilidades de consumo. O que é mais consumido ali? Alimentos, bebidas, artigos de higiene e limpeza, são uns dos itens que são mais consumidos na região. Então, nós temos ali a participação ali do comércio, das atividades de comércio e de uma população que consome, os consumidores ali daquela região, certo? Certo? Coloquei alguns dados aqui para vocês darem uma olhadinha também no quanto, em relação ao Brasil. A média nacional, por exemplo, de gastos no supermercado, no centro-oeste de R$ 16,00, na média nacional de R$ 13,00. Então, vejam aquela ideia de que a região centro-oeste apresenta um elevado consumo ali da população, crescente se eu comparar com outras partes do Brasil. Não é a região que mais consome, mas ela tem um crescimento ali de consumo nos últimos tempos, se eu comparar com outras partes do Brasil. Certo? Atividadezinha, perguntinha ali, sobre o consumo no centro-oeste, é certo afirmar, exceto o quê? O que do que está escrito aqui não tem a ver com consumo no centro-oeste? Então, respondam com cuidado e a gente já volta para corrigir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos então ali com atividade, né, em relação ao consumo do centro-oeste. O que nós podemos afirmar é, das autoritativas que a gente tinha ali, todas elas são corretas, exceto uma. Qual delas não está correta? Que o consumo no centro-oeste está exclusivamente ligado ao agronegócio. Ele não está ligado somente e exclusivamente ao agronegócio. Os outros setores também nós vimos ali que são fortes ou que estão em crescimento. Certo, pessoal? Então, assim, aula de hoje, bem densa de conteúdos, extensa, muita informação. Espero ter contribuído um pouquinho em relação à economia do centro-oeste com vocês. Na próxima aula voltamos com mais Geografia. Dúvidas, perguntem lá no aplicativo. Um abraço a todos e até lá.